Olha só quem veio nos visitar, uma cigarra, olha só, uma cigarrete, e essa aqui canta na mão. Uma cigarra, mas está um zoeirão de cigarro na floresta, gente, está feio, e elas cantam, cantam, vamos pôr ela aqui, vamos pôr ela na cortina. E elas escalam, está vindo, olha só, cigarras, se você conhecer a história da cigarra, você vai ficar encantado, tá, gente? É muito interessante a história delas, como que elas nascem, como que elas morrem. Procure aí no YouTube aí que você vai encontrar, no Google também, a história das cigarras.